Bom dia a todos, pra quem conhece o Fabrício E hoje aqui, começando mais um vídeo do meu canal Gente, ó, tô aqui fazendo a seca de choque E filmando um vídeo pra vocês E gente, ó, hoje vai sair outro vídeo no canal Onde eu publiquei um vídeo, meu minasceu E hoje vai sair um vídeo do João Dir e do Case Gente, o João Dir tem, eu acho, 400 cavalos E o Case tem 470 cavalos E a bandadeira do, as bandadeiras lá, ó É de 40, rua Não fui eu que gravei, não fui eu que gravei Foi o agrona, o nosso Ele gravou pra nós lá, o Ander Então fica com o vídeo aí, tá? Então deixa o seu like Chegou no vídeo, escreve Que tem vídeo de trator já no canal Do meu trator, o A950R 2021 Tem silano, tem plantano, tem puxano, tem pisano, silo Tem muitos vídeos no meu canal Então é isso, tá? Fica com o vídeo Que o vídeo ficou top E é isso, plantando soja, tá, gente? Com o Case e com o João Dir Bandadeira de 40, rua Então é isso, tá? Deixa o seu like, escreve aí se não for inscrito Pede o sim, pede a notificação Escreve aí, que hoje nem era pra sair vídeo Mas eu vou colocar esse vídeo Então, fui Fica aí com o vídeo Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Vamos lá. 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 Vamos lá.